Oi? Parou, Tia. Tia, a gente já fez a página 45? Não, parou de compartilhar. A página 45 é uma produção pessoal. Ué, como que parou, gente? Deixa eu voltar lá, então. Já estava compartilhando, aí de repente parou. Parou, e eu só estava colocando para gravar. Vamos lá. Vamos lá, para compartilhar de novo. Foi agora? Está indo? Foi? Ainda não. Foi? Não foi ainda não. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Foi? Que página, professor? Essa aqui está aparecendo. 48. 48. Aqui está aparecendo. O que foi? É, 48. Tá? Eu só tento chegar para cá, para aumentar um pouquinho a tela. Vou centralizar mais um pouquinho. Eu vou escrever as respostas no chat, tá? Para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. Todos na página? Então, aqui a gente precisa... Alguém me perguntou das páginas 45, né? 46. Isso aqui a gente fala muito dentro da parte de... Produção textual. Que é foco narrativo, tipos de narrador. Aí será com a professora de produção textual de vocês. Tá certo? Eu depois vou até tentar falar com ela. Para ela ver se ela vai passar isso aqui. Se ela vai entrar nessa parte. Falar sobre narrador personagem, observador. E aí está mais dentro da parte de produção textual. Por acaso, ela não for ver essas páginas com vocês. Aí eu vejo com... Vejo com vocês mais à frente, tá? Mas a princípio é com ela. Tá? Não vou falar agora. Porque pode ser que ela tenha se programado para isso. E aí eu não vou... Tomar à frente. Tá certo? Então, vamos lá. Na parte aqui de pontuação. A parte de pontuação é muito importante. Vocês já perceberam se a gente pega um texto ou uma frase. E lê sem a pontuação? Vamos imaginar ler um texto sem pontuação. Vamos imaginar que tenha um texto ou uma frase. A gente leia sem as vírgulas, sem os pontos. Olha que coisa horrível que vai ser. Então, aqui, na língua falada, usamos recursos como gestos. A gente pula para falar, a gente se expressa. Os sons, expressões, expressão corporal, para instalar expressividade e tudo mais. Na escrita, como será que esses recursos são representados? Como é que a gente consegue representar isso? Como é que a gente consegue falar isso? E é isso aí que a gente vai ver hoje. A gente vai começar a observar. Como é que a gente vai expressar isso tudo na escrita. Então, aqui, como está falando sempre de fábula nesse capítulo, a gente vai ler uma fábula. E eu vou pedir que Lara... Lara está aí? É Lara que está aí? Lara está aí, sim, tia. Tá vendo quem está aí para ler o texto para mim? Deixa eu ver. Lara está aí, eu não sei, tá? Ela está, tia. Maria Augusta, alguém quer se prontificar e ler o texto? Podemos? Professora, eu posso ler. Quem se prontifica? Eu, Daniel Thirri. Oh! Quem vai ler? Maria Augusta? Quem falou que pode ler? Daniel Thirri, ele falou. Daniel Thirri? Então, vai lá. Eu, Daniel Thirri. Então, olha só. A raposa e as uvas. O tema é o seguinte. Leia a fábula a seguir e observe os sinais de pontuação em destaque. Vocês estão vendo que tem os sinais de pontuação que estão destacados? Que sinais são esses? A gente tem aí um ponto final. Depois, a gente tem uma vírgula, né? Está em destaque, em negrito. Depois, a gente tem dois pontos. E reticências lá no finalzinho, tá? Que são os três pontinhos juntinhos. Então, vocês vão observar esses pontos, tá? Com muita atenção. Então, vamos lá. Daniel, contigo, meu amor. Leia e presente. A raposa e as uvas. Uma raposa passou embaixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou com muita vontade de comer aquelas uvas. Deu muitos saltos. Tentou subir na parreira, mas não conseguiu. Depois de muito tentar, foi-se embora, dizendo. Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo. E aí? Aí tem outra versão, né? Outra vez disso. Continua. Eu... Vai lá, Daniel. Eu nem... Ele disse que... Daniel, cadê você? Eu já li, professora. Ele já leu, tia. Eu já li, professora. Ah, tá. Eu nem estou ligando, porque falhou o som aqui para mim. Diz o uvas. Elas estão verdes mesmo. Não foi isso? Você leu? Está falhando, por isso que não chegou assim. Vou ligar o som aqui, não. Então, vamos lá. Você está me escutando? Está falado no texto. Oi? Professora, você está me escutando? Estou. Estou. Está bom. Estou. Escreva qual o sinal de pontuação destacado no texto. Cada explicação a seguir se refere. Então, eu vou fazer com vocês, tá? O exercício, eu vou fazer a maioria deles com vocês. Estou. Indique que o personagem vai falar. Qual a pontuação que indica aqui o que o personagem vai falar? Qual foi a pontuação que indicou isso? Que mostrou isso? Os dois pontos. Aí, vocês vão escrever assim. Dois pontos. Vamos lá para o chat colocar para vocês, ó. Vamos lá. Então, página 41, número 1. Aí, vamos lá. Letra A. Dois pontos. Ok? A letra B. Que marca o início da fala do personagem. Lembra? O professor. Quando falaram... Isso. Dizendo. Dois pontos. Significa que ele vai falar. O personagem vai falar. E o que que marca que o personagem vai iniciar a fala? Travessão. Isso aí. Depois. O que finaliza a oração? O que acaba a oração? Ponto final. Eu encerro a oração. É o ponto final. Ponto final. Perfeito. Isso aí. Ótimo. Foi para vocês a letra C, gente? Foi. Separa elementos em uma enumeração. Aquela... 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 Isso. Que está um descansozinho na hora de falar. Não é? A vírgula. Perfeito. Muito bom, hein? Deixa eu só colocar aqui. A letra C, gente. A letra C, gente. que a frase não foi concluída, que tem algo ainda para ser falado e que a gente não... É de ciências. É de ciências. Ótimo. É de ciências. Viu como é fácil, tranquilo? Mas que elas... Todas essas pontuações precisam ser utilizadas. Porque se elas não forem utilizadas... O que vai acontecer? O que vai acontecer? O nosso texto, a nossa frase, a nossa oração, ela fica sem sentido. Tem pessoas que escrevem e não usam uma vírgula, né? Esquecem de colocar o ponto de... O ponto final, né? E aí o texto fica horrível. Não tem sentido. Não é mesmo? E aí vocês têm que ter isso em mente. Têm que escrever usando toda a pontuação, porque elas são importantíssimas. Tá? Aí tem assim, ó. Na língua escrita, esse retângulo amarelo que está embaixo, tá assim. Na língua escrita, os sinais de pontuação representam a entonação. O que é entonação? É aquilo que eu vou expressar, né? Está expressando aí o que eu vou estar escrevendo. Quando a gente fala, é o que foi lido anteriormente. Quando a gente fala, a gente está gesticulando, está expressando com o corpo, está mostrando alguma coisa. Mas na hora que você escreve, está representando a entonação do texto. Ou seja, o tom de voz que o falante emprega, né? O que você vai falar, como você vai falar em determinada situação. E também fazem ligações entre palavras e partes do texto. Ó, palavras e partes do texto. Conferindo-lhes sentido. Conferindo-lhes sentido significa conferindo-lhes como que funciona, como que vai ser a coerência, como que vai ser a coesão. Dando sentido um ao outro, tá? Além dos sinais de pontuação destacados na fábula acima, que o Daniel leu para a gente, há outros usados na produção de textos escritos. Ah, tia, são só aqueles lá que o Daniel leu? Estava presente no texto? A raposa e as uvas? Não. Tem outros. Outros sinais de pontuação. Faz o ponto e vírgula, as aspas. Lembram que quando a gente faz a interpretação dos textos em sala, que nós fazíamos, né? Vamos continuar aqui, mas que eu sempre falo assim, gente, olha só. Tem que colocar as aspas, porque estamos tirando uma parte do texto. Ou seja, foi alguém que escreveu, nós estamos copiando aquilo. Tem que usar as aspas. Vocês lembram que eu sempre falo isso? O ponto de interrogação usado para quê? Para fazer a pergunta. Aí eu vou, quando ler esse texto, eu vou entonar, vou mostrar, vou fazer essa pergunta. A entonação será de uma pergunta, não é? Os parênteses. Eu quero fazer um certo... Colocar algo ali em destaque, eu quero expressar, mostrar, destacar ali. Não é isso? Pontos de exclamação. Quando eu quero demonstrar alguma surpresa, né? Exclamando aquilo, destacando, mostrando uma admiração, eu uso o ponto de exclamação. Não é? Não é mesmo? Então, tudo isso a gente utiliza pontos de exclamação para dar entonação ao nosso texto. Isso é muito importante para vocês em produção textual. Gente, vocês não têm ideia. Eu acredito que vocês irão fazer provas aí fora daqui a um tempo, depois do ensino fundamental. E que vocês irão precisar muito dessa pontuação nas provas de redação. e por aí é fora, não é? Por quê? Porque se vocês não escreverem bem, não usarem os sinais de pontuação, simplesmente, por ler o texto, fica completamente sem sentido. E aí, por melhor que tenha, que seja a história, se não tiver a pontuação adequada, quem for ler não vai entender nada. Não é? Sim. Não é mesmo? Quem ia falar era... Estava aqui, já falava mesmo? Abaixa mais um pouco. Tia, abaixa um pouco. O negócio é amarelo. Não dá para ver nada. Abaixa um pouco. Tá. Posso? Posso. 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 Colocar até aqui, ó. Vai. O que que aconteceu, gente? Vamos lá para 49 agora, aqui, ó. Tá dando para aparecer aí, para vocês? Sim. Então, diz assim, ó. Relacione os exemplos abaixo com as alternativas. Deixa eu tirar isso aqui. A seguir e verifique e verifique que uma mesma frase pode apresentar sentidos diferentes dependendo de como está pontuada. Olha como isso é impressionante. Eu vou pedir que... Deixa eu ver quem está aqui. Pedro. Pedro. Você vai ler a frase da letra A. Tá? Tá. E Lara. E Lara vai ler a frase da letra B. Tá certo? Sim. E vamos ver os sentidos que são apresentados aí. Vamos verificar que uma mesma frase pode apresentar sentidos diferentes dependendo de como está essa pontuação, de como ela está sendo pontuada. Então, vamos lá. Vê pra gente, Pedro, primeiro. Meu pai chegou. Não vou esperá-lo. Isso. Lara, por favor. Cadê você? Aqui. Lara saiu? Meu pai chegou. Não vai, Lara. Meu pai chegou. Não. Vou esperá-lo. Tá. A letra A, ela indica o quê? O que a letra A indica? Que a pessoa não vai esperar o pai. Que a pessoa não vai esperar o pai. Não é isso? Então, marquem lá a letra A no último quadradinho. E a letra B, quando diz assim, meu pai, meu pai chegou, não, vou esperá-lo. significa que a pessoa vai esperar o pai que ainda não havia chegado. Então, a resposta lá da página 40 é assim. 49. Número 2. Ficou letra D. Aí, eu vou colocar assim, D e A. Tá? Essas são as respostas. aí, vamos lá. Para a atividade que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Leia. Posso continuar, gente? Fizeram lá? Ó, leia o anúncio ao lado. Quem pode ler para a gente o anúncio? Quem pode ler? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Esse anúncio aqui, ó. Leia o anúncio ao lado. Muito. Vou apagar aqui. Fiz assim, ó. Quem vai ler para ti aqui? E para os colégios. Quem se prontificam? Alguém aí? Eu posso ler, tia. Eu posso ler, tia. Eu quero. Quem? Pedro. Vai lá, Pedro. Pode ir. Esse anúncio é assim mesmo. Com uma série de pontos um atrás do outro. Porque é para lembrar a você que hoje é dia de homenagear o motorista de ônibus. Mas olha só como você leu. Você percebeu que cada palavra foi separada por um ponto? Esse anúncio é professora, posso ler? Assim mesmo. Pode. Esse anúncio é assim mesmo com uma série de pontos um atrás do outro. Porque é para lembrar a você que hoje é dia de homenagear o motorista de ônibus. Todas as palavras isso aqui é uma oração só, né? Um período todo, porém todas as palavras são um ponto final. É como se todas elas fossem uma oração. Acaba que não é, como se todas fossem ali uma frase, só que eu não posso nem considerar todas como frase, porque quando eu falo esse, não tem sentido, né? Eu falo assim, só, assim, não tem sentido sozinho, né? Quando eu falo assim, mesmo, fica sem sentido. Então, para que eu fosse frase, teria que ter sentido. Fala, meu amor, pode falar. O que eu entendi, tem um monte de ponto, porque é para homenagear o motorista de ônibus, porque no trabalho do motorista de ônibus, ele também tem que parar em um monte de ponto. Aí, o texto foi feito assim, para homenagear ele. É, mas aí, o que acontece? A gente está falando aqui no sentido da pontuação, eu estou só mostrando antes de chegar a essa interpretação aí, tá? Estou só chegando lá antes da interpretação, estou me referindo primeiro à pontuação em si, né? Estou falando primeiro que a gente precisa observar que o ponto final, ele é usado para finalizarmos uma frase, né? Para finalizarmos uma oração. esse sentido aí que você deu, tá perfeito, porém, é usado no sentido voltado para o motorista, né? Dentro da homenagem feita a ele, por isso o ponto, né? Onde ele para sempre, tá ligado a isso, né? Há uma imaginação aí ótima, perfeita, então foi usado sempre o ponto final, né? Ponto final se referindo ao ponto que o motorista sempre para, ótima interpretação, porém, o ponto também final, a gente tem que observar que ele, nessa situação aqui, a gente é observado também, precisa ser observado que a gente tem que colocar sempre o ponto para finalizar uma frase e sempre a frase ela é formada por o enunciado que nos transmita uma mensagem, então, quando eu falo assim, esse e ponto, eu não transmiti uma mensagem, eu não transmitiria, melhor dizendo, uma mensagem se eu lesse só essa palavra aí solta, entendeu? Aqui no contexto do anúncio em si, a gente já entende que é uma homenagem ao motorista, mas eu quero dizer que se eu pego essa palavra solta aí fora, a gente não consegue entender, não vai transmitir uma mensagem, entenderam o que eu falei? Se ela pega, se a gente pega essa palavra solta e coloca um ponto final, né? Estão me compreendendo? Está compreendendo o que a tia falou? Aí a gente vai para lá, letra A diz assim, que pontuação foi empregada de forma expressiva nesse anúncio? Foi o ponto final, sem sombra de dúvida, né? Então, vou colocar aqui, então, vou até expressar aqui assim, escrever atividades para vocês não confundirem lá com a outra parte. Oi, fala. Aqui para mim, se eu ouço, sua câmera toda hora está travando. É? Para mim também. Não, para mim também. Para mim nenhum dos dois. Para mim é só. câmera que traga um pouco. então, a gente vai fazer você também. Aqui é para mim que dá para mim nenhum. Não tem problema não, dá para entender. Dá para entender. Tá, não tem jeito. Né? Atividades, página 49, número 1. Vamos lá, ó. Aí a gente tem o que aqui? Qual foi essa pontuação? ponto final. Então, o ponto final. Ok? Essa aí é a letra A, né? Sempre postular. Depois a letra B. Como que fica? Que efeito o emprego dessa pontuação causou ao texto? Uma sequência sequência de interrupções, ó. Toda hora ela foi sendo interrompida. Eu botei muitas interrupções. Toda hora essa sequência foi... Muitas interrupções, perfeito. Então, pode ser assim, Uma sequência ou muitas interrupções, como o Pedro colocou. Uma sequência. O anúncio foi produzido para comemorar o dia do motorista de ônibus. Explique a relação entre essa comemoração e a pontuação empregada. Aí entra aquilo que o nosso colega aí comentou. Professora, eu botei. Os pontos finais representam as paradas do motorista de ônibus. Isso. Que realizam para o embarque e o desembarque dos pedestres, dos passageiros. Dos passageiros, vamos colocar assim, né? Eu vou colocar aí para vocês, ó. Os pontos finais. empregados dão ideia de interrupção de interrupções que remetem as paradas e os notícias. de interrupções de interrupções e os notícias. Eita. Nossa. Espera aí. As interrupções se remetem. 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 Obrigado. Então, olhem só, crianças, deixa eu falar. São 8h19 e a tia vai encerrar, tá bom? Pra eu já entrar lá na outra turma, tá ok? Vou encerrar a gravação e a apresentação de vocês, tá? Tá bom. Tá ótimo, vou saindo aqui. Agora é matemática. Agora é matemática? Sim, é matemática até 10h20, depois vem história até 11h10. Aí você vem 11h10. Uhum. Eu vou deixar para o Júnior já gravando aqui. É matemática. Tá ótimo. E matemática. E aí 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 E aí